Eita, tá tratando o peixinho aí? Véi, vocês já vão começar hoje, hoje eu não tô, é sério mesmo, hoje eu amanheci estressar, viu? Não tem brincadeira nenhuma. Você tá tratando o peixe? Não, tô não, não é nenhum peixe. E o que é isso aí? Ai meu Deus do céu. Tá tratando o peixinho aí? Tô não, tirei ele do aquário pra dar banho o bichinho. Sim, ele não toma banho só não? Não, ele tava com calor, tirei pra dar banho. Só você tava tratando. Não, tô dando banho, ó. Tá vendo não, dando banho dele não? Tava muito sujo, eu tô dando banho o bichinho. Toma banho, toma. Ele vai morrer afogado. Não, toma banho, agora eu vou botar no aquário. Mas daí é uma gaiola, ó. Não, é um aquário, se fosse uma gaiola, tinha um passarinho, era um peixe. Fica aí, fica. Um beijo, tá? Tchau, brud.